É isso. Um, dois, três. Oiê! É oiê! Todo mundo esquece! Oiê! Tudo bom? Essa é a Elis e no vídeo de hoje eu vou ensinar como é que se faz as maquiagens pra pele madura. Então se tu quiser saber as dicas e como é que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Então eu comecei a pele da Elis com um tônico. Isso vai ajudar muito a pele madura a se preparar pra maquiagem. Vale dizer que pele madura é considerada acima dos 50 anos. E em seguida eu parti pro hidratante. É muito importante hidratar uma pele madura. E eu aproveitei pra fazer tipo um mini lifting, que é mais ou menos o mesmo que eu ensinei naquele vídeo mais antigo do canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir. Depois eu vim com um primer e continuei com os mesmos movimentos do lifting, espalhando bem o produto pra que ele fique na pele. Com o pincel de polir eu peguei um pouquinho de base. É importante que não se coloque muito produto. Porque a pele madura, ela normalmente tem algumas rugas, algumas linhas de expressão, que faz com que acumule a base ali. Então a mesma coisa é com o corretivo que eu tô passando agora. Eu escolhi um tom um pouquinho mais claro que o tom da pele dela. E é importante que ele seja em pasta, porque se ele for em creme também vai acumular muito nas linhas de expressão. Então dando batidinhas, esse produto vai ficar um pouco mais, vai assentar mais na pele dela. E da mesma maneira pra fazer com que assente, eu fiz em movimentos circulares com a base. Que a pele vai sugar mais esse produto e vai ficar com acabamento muito melhor. Em seguida eu vim com pó. É importante que ele não seja compacto. E como a Elisa ainda não tinha 50 anos, foi tranquilo. Eu consegui usar esse produto. Mas é interessante que o pó seja mais soltinho e que ele fique concentrado somente mesmo na zona T. Logo em seguida eu preenchi as sobrancelhas. Da mesma maneira que eu já ensinei aqui uma vez no canal. E o vídeo também vai estar aqui embaixo linkado pra quem quiser assistir. Quem acompanha o canal sabe que eu amo esse truquezinho do esparadrapo aqui do ladinho dos olhos. Porque eu acho que o acabamento fica muito mais bonito. Mas é opcional, vai de cada um. Começando a maquiagem dos olhos, então, eu passei uma sombra bem clarinha pra igualar o tom da pálpebra. E também passei embaixo da sobrancelha pra dar aquela iluminada bem bonita e levantar o olhar. Pra fazer o cantinho externo, eu escolhi uma sombra marrom. É importante falar que a pele madura, ela não aceita muito bem maquiagens muito coloridas e muito cintilantes. Então, é legal que a gente use uma cor que seja não tão escura também. Por exemplo, marrom. Mas que dê aquela profundidade que o olho precisa. Vocês vão perceber que eu subo um pouquinho essa sombra. Eu não fico só no côncavo. Por quê? Porque isso também vai aumentar o olhar dela. Tem um limite, não dá pra chegar muito perto da sobrancelha. Mas vai com calma que vai ficando bem bacana e dá uma levantada super legal no olhar. Se tu tem alguma pelezinha extra na pálpebra, não tem problema. Prefere sempre te maquiar com o olho um pouquinho mais aberto do que o comum. Pra tu ter uma noção de onde esta pele termina. E dá essa subidinha básica que vai ficar tudo certo. Vai ficar lindo. Com o pincel de esfumar, eu começo a fazer esses movimentos de vai e vem pra deixar essa transação das cores bem bonitas. E ainda trazendo um pouquinho mais pra cima. Sobe só no canto externo, tá? Não sobe no canto interno. Deixa o canto interno mais na marca do côncavo e mais pro finalzinho vai subindo um pouco. O melhor delineador pra se usar em pele madura é o delineador em gel. Porque ele é um pouquinho mais consistente e a tinta não vai escorrer pra qualquer linha de expressão que pode se ter. É só seguir a mesma linha do esparadrap que a gente botou do lado e subir um pouco. Tudo bem que tem gente que não gosta de fazer muito puxado, mas é interessante subir um pouquinho pra levantar o olhar. Lápis preto só na linha d'água e sombra marrom embaixo dessa linha com um esfumadinho bem de leve. Sombra marrom é bom porque não é tão escuro quanto o preto. Logo depois eu vou contornar o rosto dela, tanto aqui embaixo das bochechas quanto na testa. Se tiver papada também dá pra contornar na papada e também afinei o nariz. Eu adoro fazer isso em pele madura. O resultado fica ótimo e eu também vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser saber um pouco mais sobre contorno. Blush nas maçãs do rosto pra dar aquele ar de saudável. Subindo um pouco aqui do lado da sobrancelha nesse formato meio de C que forma aqui do lado. Eu passei três camadas de rímel, tanto em cima quanto embaixo. O rímel também é muito bom porque ele também vai ajudar a levantar o olhar. Lápis em torno da boca da mesma cor do batom. É muito importante fazer esse passo porque se tu tiver alguma ruguinha em cima da boca, o lápis não vai deixar com que o batom escorra e aí a tua boca fique sem forma. Nós escolhemos batom nude mesmo porque ainda era dia, mas qualquer cor de batom vale. Se quiser usar um gloss também não tem problema, ele aumenta até a boca. Mas toma cuidado pra não passar da linha do lápis, que daí ele não vai escorrer. Então é isso. Gostou, Elis? Adorei. Espero que vocês também tenham gostado e que tenha sido útil acima de tudo. Se tu gostou, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece que a gente fala sobre notícias do mundo da moda e celebridade. E tem um monte de coisa sobre beleza, que são as coisas que a gente gosta. Me segue nas minhas redes sociais, todas estão aqui no box de informações. Sejam essência e não aparência. Um beijão bem grande e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau.